E eu vou te buscar bem, nada vai faltar tem Tudo que cê quer vem, ser minha mulher sem, sem LC começa, vamo numa só voz, vem geral, vem geral Ele é o smile, bato nesse cuzão, te dou uma aula Pode rir, mas não desacredita não, se essa você não pegou É referência, só que eu vou te bater aqui nessa interferência Cê tá ligado, eu rimo junto com a batida Cê tá ligado, os falam aqui junto que é elicida Cê tá ligado, bagulho por vida Bagulho, cê tá ligado, que eu te quebro até na batida Eu repito, eu sou mito, puxo o grito Cê tá ligado, que eu faço freestyle, que bonito Cê é o smile, eu que faço a poesia Quebra o seu smile, eu quero ver você rir assim algum dia Cê tá ligado, que é diferença que eu te quebro Pode crer que eu te bato e nessa fita nem relevo Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Eu vi que cê não mandou nada marcante Agora eu percebo que sua rima entediante Não é arrancar meu sorriso que vai me fazer ir adiante Cê arranca meu sorriso, mas não muda o meu semblante É isso que muda, cê tá semblante Por mais que esteja viajando agora e nesse instante A ILC não te comparo nem com o Emicida Você parece uma lombriga, não tá na briga Você cai na corrida Cê não é Emicida, porque pro seu rap ninguém liga Ele venceu a liga dos Emicis Cê tá ligado, que agora você não é um Nemesis Mas eu explodo sua cabeça com headshot Tá ligado, agora sua corte é de frente, polo forte Oooooooou Vamos pra votação Barulho pra quem gosta nas imãs da LC Oooooooou Barulho pras imãs do Esmaiu Oooooooou Esmaiu 1 a 0 Esmaiu recomeça, solta o beat de Diego Aaaaah Música Pera ai galera, vou trocar Vem aí galera, ia lá, vou pro lado Calma o anem mano, calma o anem Música Liga na mão Pode rir e não desacredita Por isso eu vou na paz Se tô até em referência de racionais Mas isso não me surpreende Porque fala, gira bem Até papagaio aprende Essa é a diferença Pra você é the end Cê tá ligado mano Que zoeira, never end Parceiro, a sua bolsa Te falo aliado Finge que o rap é ela E deixa ele de lado Olha só Vê se você entende Nesse momento tranquilo Ligado, você é moleque De apartamento Tormento na rima que eu te causo E eu não pauso Cê tá ligado mano Que pra você é justa a causa Mano, assim Eu sigo iniciando Lc sou eu Porque hoje o meu legado Tá começando Tá ligado? Pesasso! Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Que porra de apartamento Eu que ganho esse round Eu sou quinto andate Do aula de underground Essa que é a parada Que eu chego pra te ensinar Que nessa fita Meu mano Agora eu vou te matar Que holofote Eu puxo barulho Eu não faço puro holofote Eu boto a mão nesse bagulho Essa que é a diferença Eu não falo pro fama Cê tá ligado Que o Lc vente de fama Cê falou de dente Nessa fita Eu não briso Cê tá tipo os dentes Pega o mic e fica indeciso Essa que é a parada Eu mandei o trocadilho Eu troco tiro No beat no interfiro Sou pai, cê é filho E não decide porque a rima é mana Sou pai, sou filho E na rua aqui é a legião urbana Terceiro 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 Lc vente de fama Vamo naquele gritô Eu quero ver, quero ver Sangue Lão, pão, pão Ô, mal, bichu Lão, pão, pão Aí Se é legião urbana Eu te dou um soco Te mato E na trilha sonora Faroeste, cabloco Seria diferente Que eu te mataria Linhas de soco Seu punchline Te dando aula de freestyle Que legião urbana Seu pau na beira Cê não é geração Coca-Cola No máximo geração Vente com beira Mas você não vai ganhar Pegado mano Que você não consegue Me acompanhar Cê tá ligado Aqui a rima é linda Tem cocaína geladeira Salve bezerra da Silva O bagulho é diferente Cê tá ligado Não enrola E o cara cita Até geração Coca-Cola Você é geração Adeli Não tem coca na geladeira Só seu cadáver Deido do IML É essa geladeira Que cê vai Cê tá ligado Mano Que seu rap Aqui jamais sobressai Eu tô no IML Se eu tô de terno Aqui é racionais Eu sobrevivo Até no inferno Essa é a diferença Não moro nesse momento É Elis Regina Eu interpreto o sentimento Não, não, não Você não entendeu Você não sobrevive no inferno Porque lá o gestor sou eu E quando sua alma chega lá Cê tá ligado Mano Que não vai ter padre Pra descomungar Não vai ter padre Pra descomungar Cusão Só que você é viado E curte logo a catequização Cê tá ligado A rima que é treta Quer dizer que você Que tá fechado Com o padre Anchieta Chamando os outros de viado Ô meu caro Tá ligado Eu acho que você é fã Do Bolsonaro Mas agora Do Imbéb não é efêmero Cê tá fazendo Preconceito contra gênero Cê é louco, família Palmas pra sua batalha Barulho pra quem gostou Da diva ZLC Barulho pra cima Do Smile Smile 2x1 Smile 2x1 Qual a porra, mano